E aí minha família, aqui quem fala É o Manu Kauê, e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Família Uhul, juntamente com ele, peraí, eu tô virando aqui, ó Juntamente com ele, o pretinho, que está bagunçando meu cabelo Safado, olha que safado, tá bagunçando o cabelo todo do Kauê Não, brincadeira, o lindão tá aqui em cima, só de bombas na lagoas E pra falar, pessoal, que está de volta o Minecraft épico neste canal Bom, muita gente estava reclamando, muita gente estava falando Kauê, cadê o Minecraft épico? Kauê, safado, traz o Minecraft épico Traz o Minecraft épico, que hoje eu trouxe, hein Só que eu tenho uma condição aqui Galera, o que acontece? Eu estou querendo mudar de casa Eu estou querendo ir pra outra casa Na verdade, não é que eu quero tirar essa casa Porque essa casa deu um trabalho imenso pra gente fazer Então eu não tô querendo sair dela Basicamente eu quero fazer uma segunda casa, né Essa daqui talvez eu guardaria pra deixar os portais Deixar aqui o nosso lugar de encantamento Ela seria tipo a nossa bate-caverna, né Seria o lugar onde ficaria escondido as nossas coisas E eu teria outra casa para fazer outras coisas, né Além de dar pra lá, mexer com outros mods Mod de magia E entre outras coisas na outra casa E o seguinte Pra eu poder mudar de casa Eu vou ter que tirar tudo isso daqui que tá na nossa casa agora, né Pra eu poder levar pra outra E eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, né Ai meu Deus do céu Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho Eu vou ter que chamar algum amigo Então eu vou ter que ir lá pra o lugar onde eu vou fazer a segunda casa Que eu não posso contar ainda É segredo Pra poder ver se tem algum amigo meu Pra, né, me ajudar a trazer tudo de volta pra cá, né Pegar daqui as coisas que estão aqui E levar pra lá, né Enquanto isso, antes de eu ir lá Encontrar algum amigo que possa me ajudar De preferência que seja algum amigo bonito Da... Tô brincando, tô brincando aí Porque eu só tenho amigo bonito, né Jazz, Spock, Nofax, Malena O... Ih, caraca O Metz também Toda a galera é bonitona Então vamos fazer o seguinte, ó Ó Eu quero melhorar a nossa armadura aqui Porque eu quero ver se tem algum encantamento bom pra gente Então eu vou vir aqui, ó Ó, tá subindo ali, ó Tô deixando experiência aqui Pro nossos tubos Pronto, foi Beleza Agora eu vou colocar aqui no peitoral Ah... Opa, legal Caraca Tá inquebrável Ai, meu Deus Não, vamos tentar botar um level Um level 15 nele Eu acho que não... Não, não dá pra botar mais Tá, deixa eu botar um level 15 Tá, proteção 3 E... Tá, last stand O que é esse last stand? Eu não sei Tudo bem Beleza Bom, vou botar ele aqui Né, nossa armadura Eu tenho a... Essa azul que ela é muito forte Mas vou ficar usando essa daqui Só pra gente ficar gastando mesmo Que ela tá com um pouco... Pouca... Pouco, né Pouca rachadura Bom, pessoal Eu vou precisar da ajuda de vocês de casa Então vai anotando o que vocês podem me ajudar Primeira coisa que eu preciso Eu preciso que vocês comentem aqui embaixo Né, na linha dos comentários Escolhendo como será a nossa casa Então eu tô com um projeto de casa na cabeça Que eu quero construir Só que eu vou usar o projeto que vocês escolherem Aí na casa de vocês Então, vocês vão comentar aí embaixo O melhor comentário Eu vou pegar E no próximo vídeo eu conto Quem foi o melhor comentário E por que ele ganhou Tá bom? Então vai ser o nosso meio que concurso Pra nossa nova casa Vocês vão escolher a casa que eu vou fazer nova Beleza? E a outra coisa que eu quero falar Que é muito, muito importante É pra você não sair desse vídeo Você ver o vídeo se você gostar E metralhar o gostei Galera, se tiver muito gostei Eu trago quase todo dia A Minecraft Épico Eu só preciso da avaliação de vocês aí Falando o que vocês querem É sério Então, vamos tentar chegar no primeiro dia A 10 mil likes Sério, vamos tentar chegar Se a gente chegar a 10 mil gosteis Eu trago Tento trazer amanhã Ou no próximo dia No... vai... Basicamente é isso Então, deixa o gostei Pra ter mais Minecraft Épico Então, para de rolar a ação Né, Cauê Para de rolar E vamos à construção, né Onde a gente vai morar Agora Eu estou um pouco com medo De deixar o Pretinho agora Pretinho, eu vou olhar lá O nosso novo lugar E daqui a pouco eu venho, hein Pessoal, como eu falei pra vocês Eu quero morar junto com o pessoal Então, deixa eu dar até Aqui, ó Acho que eu já tenho até um waypoint lá Não, não Não é esse waypoint, não Deixa eu ver qual que é o waypoint Não, esse waypoint é na casa do Metsu Calma que a gente vai achar Não, esse... Ih Caraca Tá É... É... Ok É, esse waypoint eu não sei onde deu Mas eu acredito que seja aqui Bom, pessoal Eu acredito que seja aqui Onde a gente vai construir nossa casa Caso vocês não saibam, né Onde eu estou É o seguinte Aqui é onde todo o pessoal da série Está jogando A Malena O Spock O Nofaxo O Metsu Toda a galeria do Minecraft Épico Está jogando aqui Nessa parte, né Estão criando as casas aqui E eu não sei por que Eu não criei aqui desde o começo, né Eu fui meio que pra longe Então hoje eu decidi Arrumar uma casinha aqui E morar junto com a minha família, né Bom, vamos lá Família Eu tenho que achar agora Quem vai poder me ajudar, né A trazer as coisas de volta Família Deixa eu ver quem que está Um aqui É, só tem uma pessoa Um, vai ter que ser essa pessoa, meu Ô, ô, ô Olindo Ô, ô Ai Ai Opa Que isso Ô, ô, Spock Ô, Spock Por que você está com esse bastão gigantesco? É pra me defender Cara, você ia bater em mim Pessoas assim Ah, não Você ia bater no seu melhor amigo? Eu ia Ah, não É verdade Esqueci que o seu melhor amigo agora É o Jazz Ghost, né Jazz, meu amor Nossa, não, não Tudo bem Tudo bem, Spock Tudo bem Tá com ciúme Não, não tô Olha que legal, Spock Olha que eu tenho Ha Eu tenho uma varia Ha Ah, tá Então, espera aí Vou te mostrar o que eu tenho Não, não Calma, Spock Calma, deixa eu botar a minha armadura Ai Ai, não Vou continuar com essa Pode pôr a sua armadura Pode pôr a mais forte Ih, meu Deus do céu A mais forte? A mais forte Tá bom A sua armadura Tá bom Eu tô com a armadura Eu acho que é a mais forte Pelo menos eu acho, né Ai Que isso Ah, mas não tem graça É Mais um hit só Bom, Spock Voltei aqui Depois de você ter me dado um hit Caraca, que espada forte Eu vi depois ela, né Mais tarde É isso daqui, ó Que isso É um bastão É um martelo Tá Tá bom, Spock O que acontece Eu preciso da sua ajuda Na verdade, muito da sua ajuda Eu tô querendo vir pra essa vila aqui Onde vocês estão morando Porque eu tô muito sozinho lá Eu tô me sentindo um pouco solitário Eu e o pretinho A gente tá querendo conhecer A nova vizinhança Conhecer a galerinha que tá construindo pra cá Olha, tem um vídeo Eu tenho pet shop, você sabia? Tem um... É... Deixa eu ver o seu pet shop Vem, 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 vem Nossa Aperta shift Que isso? Oxi Aperta shift Tá O louco Opa E aí, é... Ovelhas Que isso? É um macaco É um macaco do... Não é um macaco do... Do Metsu? Não, esse é meu Nossa, todo mundo tem um macaco Eu também quero ter um macaco Tá bom Nossa, que bonito Esse é meu pet shop Nossa, que da hora Tem, não viu Mas essa casa aqui é baseada em você, ó Cadê? Aqui, ó Ah, sou eu Olha Eu acho que aqui já dá pra morar, hein, Spock É... Não, não Não dá, não? Não dá, não? Da minha casa, não Aqui é a sua casa? Não, aqui faz parte da minha casa Aqui é meu pet shop, onde tá meus animais Tá bom Nossa E... E... E esse... É... Nossa, que da hora Eu tenho uma tartaruga gigantesca na minha cabeça É minha tartaruga gigante Ai, que da hora Tá Seguinte, Spock O que acontece? Eu preciso achar um lugar pra morar Então você precisa me ajudar a achar um lugar pra morar Então, onde será que dá pra gente fazer uma casa? Ai, meu Deus Pensa, pô Tem que mandar Então Não, aqui não Eu pedi pra galera de casa me ajudar a escolher uma casa Então, tipo assim O pessoal vai me escolher Vai me ajudar a escolher o lugar onde eu posso... Na verdade, o lugar não Mas como será feita a minha casa? Então, vamos escolher o lugar E dependendo do que a galera botar nos comentários, eu faço Vamos lá Deixa eu subir aqui Caraca, pronto Aê, aê Que da hora Eu curti E, peraí A sua casa... É, peraí Tem alguma coisa errada na tua casa Por quê? Ela... Não, peraí Deixa eu... Ah A sua casa é um hand spinner? A sua casa é um hand spinner, velho Que isso? Tá tirando? Que da hora Meu Deus E as janelas dela são em cima, ó Nossa, que da hora Bom, Spock, vamos lá Eu tô querendo fazer um lugar onde não tenha ninguém Ahn... Ó, aqui não tem ninguém, Spock Ó, tem aqui, ó, também, ó Aqui, ó Aí... Aí... Aí não tem ninguém Aí fica entre eu e o Pedro Ah, eu quero... Mas eu quero ficar do lado do Pedro mesmo Eu quero ficar... Na verdade eu quero ficar do seu lado Porque aí eu posso, né Na noite, né Se eu sentir medo Aí eu posso ir pra casa, Spock Tem espaço atrás do Minion Só deixa eu ver Se aqui não tem ninguém aqui embaixo Quer ver, ó Ixi... Aqui no Épico você tem que ver isso Se tem alguém embaixo Ó, não, não tem ninguém embaixo Tá de boa aqui Tá de boa Então a gente pode construir aqui, ó Já vou fazer, então, um... Aqui, ó, vou colocar um Waypoint Peraí, deixa eu colocar um Waypoint Onde que é o Waypoint? Aqui é de boa Aqui, ó O terreno espaçoso Dá pra construir uma casa gigante Ó, vou escrever Vila Pronto Vou escrever uma casa chamada Vila Ela vai ser verde Pronto Agora a gente tem o Waypoint na Vila É aqui que a gente vai construir A nossa primeira casa Lembrando que vocês Aí, de casa Vão ajudar A saber como a gente vai fazer Essa casa maluca aqui na Vila Beleza? Então vamos lá, Spock Eu vou precisar de outra ajuda sua Cadê você? Tô, tô aqui voando em cima do Minion Ai, caraca Então, vamos fazer o seguinte Eu vou voltar lá pra minha casa E eu vou precisar que você me ajude A trazer alguns itens pra cá Porque, né É... Tem que fazer uma coisa Eu tenho um serviço de carreto Mas você tem que pagar O quê? Ah, Spock Tá bom Três diamantes Três diamantes? Três diamantes Você era mais barato antigamente Três diamantes? Eu vou lá com o meu serviço de carreto Tá bom Três diamantes Eu faço um serviço bacana pra você Tá, mas a galera vai decidir Tá bom Não, eu vou pagar Tá bom, vai Ah, Spock Meu Deus Você já foi pra lá já? Tá, não, eu vou lá Vai Três, dois, um E... Teletransport Não, opa, foi errado Me perdoa Me perdoa, foi errado Teletransport Cheguei, pronto Pode vir Nossa, eu tô com saudade da minha casa aqui também Tô aqui Tô aqui Tô aqui embaixo Junto com o Pretinho Que isso? Spock chegou primeiro que eu Tá, então Eu não vou embora dessa casa Basicamente eu só vou criar outra lá, né? Então vamos lá Eu preciso pegar Ah, o Pretinho vai ficar aqui? É... Não, o Pretinho vai pra... É... Não sei Eu acho que... Não, não sei Eu acho que eu vou deixar ele aqui Ó, ó Pronto Pronto Peraí, você vai dar Eu vou fazer o... Não, ah, da hora Peraí, peraí Eu vou te ajudar, hein Ó, você vai ver como é que eu vou te ajudar Você já tá no lugar aí? Peraí, eu vou... Já, eu vou pôr seu baú naquela parte que eu criei lá Tá, pode ir Ixi, eu não tô conseguindo teletransportar Teletransporta! Aí, foi, foi Não, não, relaxa Aqui, ó Spock Olha, olha a minha ideia É só você entrar no portal aqui, ó Peraí que tá pesado Pronto Aqui, aqui Já tem dois baús aqui, ó Ah, não, é só vir... É só vir pelo portal que eu fiz aqui, ó Portal Peraí Vem na minha casa de novo Eu aperto o J, ó Teleporta, casa, baixa de memória Pronto Ah, é porque aqui tem um portal aqui, ó Vem pra cá, ó Só você entrar aí Aí você já entra na minha casa Peraí, onde você tá colocando os baús? Naquele espaço que eu criei lá Não, mas não tem baú Só tem ali, papo? Mas não tem baú aqui Lógico que tem Cadê? Lógico que tem, Cauê É Spock Onde você tá? Cadê tu? Não, Cauê Não, esse espaço aqui é entre o Pedro Eu coloquei naquele outro ali, ó Entre eu e o Nofaxo Ah, tá É que aqui Deixa eu te explicar Aqui é o Oco, Cauê Ah, tá Mas cadê? Cadê o Nofaxo? Tá vendo? Ah, entendi Que da hora Aqui é aquela parte de baixo da minha casa A parte do pet shop Ah, tá Entendi, entendi Ok, ok Vamos lá Onde que é? Eu tô colocando aqui, ó Tá, peraí Conto seus baús Tá tudo aqui, ó Ah, olha Caraca, já tá demarcado aqui, Spock Será que alguém ia conseguir aqui? Mais dois baús ali Na verdade eu vou deixar ali, ó Peraí Você já viu o tamanho da caveira do Júnior ali? Nossa Que isso? Olha o tamanho daquele negócio ali, véi Eita Meu Deus do céu Que isso? Tô com medo Tá, beleza Já tô aqui, ó Já tô em casa de novo Caraca, Spock chega rápido, hein É, não É meu serviço, né? É, não Você vai ganhar seus diamantes Safado É, espero Espero Nossa, caraca Agora que eu vi Oxi Eu tô com XP ainda É? Por quê? Não Eu tava com Nossa, eu tava com 20 agora E do nada veio 20 de novo Interessante O que será? Tá, beleza Tá, cadê? Falta quantas coisas ainda? Nossa, ainda falta esse baú Falta mais quatro baú Eu vou ver se tem mais alguma coisa pra cá também Que Tá, esses daqui eu não vou levar Eu tô com uma Extreme Ah, Extreme Fornis tá Tá pra onde? Hoje tá Extreme Fornis Ah, tá aqui Oi, Extreme Fornis Já traz ela, já traz ela Eu já vou pegar daqui Peraí Pronto Já peguei Peguei ela Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Ah Eu poderia pegar esses blocos, né? Mas Então, a pergunta é Se eu quebrar esses blocos Vai cair todos os outros É Então Eu vou Eu tenho que quebrar um que não tenha nada Tá Esse daqui tem só um Então se que... Não Meu Deus Se quebrar eu quero ver se cai o negócio Então Vou botar aqui Beleza Daí Pá, pá, pá Beleza Quebrei É, mas eu não sei se cai também Eita Não, acho que Acho que não Eu acho que... É Eu acho que fica junto Tá bom Beleza Vamos lá, Spock Faltam três baús Eu não sei se eu vou levar Eu vou levar isso daqui, ó Porque a gente vai precisar no começo Pretinho, eu vou levar também isso Eu vou deixar o pretinho de boa aqui Qualquer coisa, galera Se vocês quiserem também Eu levo o pretinho Né, eu não sei ainda se eu vou levar ele Eu tô pensando Mas eu acho que mais pra frente Eu posso levar ele Eu tô terminando já Caraca Ó, eu vou te dar um boi O meu serviço Porque você tá vindo pra vila Assim, serviço de boas-vindas É de graça Ah, não Não, não Eu tenho aqui o diamante Tá me chamando de pobre? Ah, certo Não, não Você vai ver, safado Aqui, ó Já separei tudo pra você Você vai ganhar até uma surpresa Porque eu gosto de você Você vai ver Você vai ver Quase levei o pretinho Ó Falta só um baú E eu vou deixar Pretinho Daqui a pouco eu volto, hein O pai vai só construir a casa lá E eu já volto, hein Pretinho, tá bom? Tá bom, beleza Pretinho tá tranquilo Falta só um baúzinho pro Spockinho E aí vai tá suave Deixa eu até Já tem pra lá? Spock, só pegar aí Eu já vou ir pra lá também Só tem esse baú só? Aham Eu tinha os baú lá fora Mas os baú lá fora Só tá Cheio de item Assim, que não é tão bom assim Vem pra cá Aqui Bom, galera Eu acho que deu pra colocar Todos os baús aqui É Eu tenho ainda mais esse baú Que eu posso botar no chão, ó Deixa eu mostrar pra vocês E Spock, toma aqui, ó Eu falei que eu ia te dar aqui, ó Toma aqui, peraí, peraí Deixa eu pegar aqui No meu baú secreto Que eu não posso contar O que tem dentro Tá Ó Ô Meu Deus Obrigado, mochiliteira Não, 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 não Ah, não Você não pegou a mochila não, né? Safado Não, não Ó, galera É o seguinte Toma aí, Spock, ó Três diamantes E ó Em forma de recompensa Por... Caraca Olha que legal Seja bem-vindo Seja bem-vindo E em forma do meu amor Toma um coração aí Peraí, ô, cadê? Peraí Toma um coração Oxi Não, agora vai Pronto Aí Toma um coração Em forma do meu amor Obrigado, tá? Ó, vem cá Ó o que eu vou fazer com esse coração Vem cá Calma aí, eu tô indo aí Eu tô atrás de tudo Vem cá, é my home My home É essa daqui, né? Eu sempre esqueço qual que era a sua home Ó, espera 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 aqui Aqui Ó Bom, pessoal Então é isso O Spockinho deixou aqui Se vocês curtirem esse vídeo E querem mais vídeo de épico Como eu falei Se inscrevam no canal Deixa o like E eu vejo vocês no próximo vídeo De Minecraft épico Lembrando que o canal do Spock Tá na descrição Vai lá se inscrever Que é muito bacana E é isso, né, Spock? Vamos ficar por aqui? É isso, família Ó, eu e o Kaká A gente tá chegando A 3 milhão Então, galera Se inscreve tanto no meu canal Quanto no canal Kaká Que tá tudo certo É nóis Inscreve lá que é nóis Falou, galera Tchau Falou